Oi gente, tudo bom? Bom, então eu vou fazer esse domingudo Eu tô tendo muito prazer em fazer esse domingudo hoje pra vocês Porque se você me acompanha direto Caso você não me acompanhe direto, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo Você vai entendendo no decorrer do vídeo, obviamente, no título também, enfim Na sexta-feira aqui nos Estados Unidos, a ABC Mostrou a entrevista com o Bruce Jenner O Bruce Jenner, pra quem não sabe, ele é o pai das Kardashians, tá? Ele tem duas filhas que são dele, legítimas, né? Mas, aliás, ele tem mais filhos legítimos Mas ele participava daquele reality show das Kardashians, enfim E ele foi à rede nacional aqui nos Estados Unidos Deu uma entrevista falando sobre a mudança dele Sobre tudo aquilo que eu cheguei a mostrar pra vocês em algumas fofocas da dona Daquela revista que a gente até riu e tal Mas o que eu quero exatamente falar? As pessoas pediram pra que eu dissesse mais ou menos o que foi que ele disse na entrevista Pra que eu narrasse Pra eu ser bem sucinta A transformação dele, pra quem não sabe, ele vive num corpo de homem Se sentindo mulher E agora é que eu quero que vocês entrem aí pra me ajudar Caso eu fale alguma coisa errada Ou que não esteja pontuada com a palavra correta, tá? Que não tenha usado corretamente a palavra Ele, desde os anos 80 Eu vou tentar passar pra vocês um pouco o que ele falou na entrevista Desde os anos 80 que ele tá vivendo uma transformação dentro dele Por fora, né? Na verdade Por fora Ele se sente homem É até complicado falar Ele se sente homem num corpo de mulher Na verdade, ele se sente mulher num corpo de homem Mas ele não é gay Então essa mudança dele vem desde os anos 80 Que ele já tá se transformando, né? Dentro, assim, e tal Ele não se sente Ele falou que ele não é gay, gente Ele apenas se sente melhor vestido de mulher Se olhando como mulher E pra que eu dei essa narrativa toda? Eu falei que eu não ia mais Eu não falei nada Mas, enfim, eu pensei, né? Que eu não ia mais querer tocar em assuntos polêmicos Mas o que eu quero dizer é o seguinte Pra ele Ele tem muitas pessoas envolvidas junto Na vida dele São milhões Milhões, não Ele tem seis filhos E mais três ex-mulheres Certo? Então, todas elas participando desse processo E a gente não sabe exatamente Até que ponto existe o apoio da família Em relação a isso Né? O que eu quero dizer pra você é o seguinte Ele, antes de qualquer coisa Ele precisa estar feliz com ele mesmo Ele precisa se sentir feliz com ele mesmo Eu fico emocionada Porque a entrevista dele foi muito emocionante E eu queria dizer Que Numa hora dessas É uma coisa muito difícil É uma transformação Muito Complexa É uma transformação totalmente fora do normal A qual ele tá se submetendo Ele tá sendo uma pessoa muito corajosa De fazer tudo isso E enfrentar milhões de pessoas Em busca da própria felicidade Porque Ele não teria obrigação De falar nada Só que ele veio e falou Ele peitou Tem que ser muito macho Pra falar isso Pra assumir, né? E o que eu quero dizer pra você é o seguinte Se você Tá passando por uma situação Semelhante a essa Ou essa Ou algo Em que você não tem A aprovação Dos seus familiares E que você não consegue Ter a aprovação Das pessoas que estão perto À sua volta O que eu vou aconselhar pra você Procure pessoas Que estão vivendo A mesma situação que você Que estão passando Pelo mesmo questionamento que você Porque vocês podem se apoiar Vocês dois Duas Dois Entendeu? Eu tô falando como pessoa Vocês como pessoas Podem se dar apoio Porque é complicado A gente só sabe O que realmente acontece Se a gente estiver vivendo Aquela situação E ontem Ontem não Na sexta-feira Assistindo O O programa Eu percebi Como a gente Não entende nada De nada Como a gente É tão superficial Mas enfim Eu não quero entrar Nesse assunto É um assunto Muito delicado Realmente Teve uma leitora No Instagram Que deixou uma mensagem Pra mim Você me perdoa Agora Eu não tô conseguindo Lembrar o seu nome Mas eu sei o seu rosto Eu lembro do seu rosto Porque eu vi Eu acessei o seu perfil Pra dar uma olhada Eu lembro do seu rosto Ela tem um cabelo escuro E ela tem um cabelo enrolado Só me desculpa Eu não tô lembrando Se o nome dela É Ana Carolina Ou alguma coisa assim Tá E ela tem Teoricamente Me abriu os olhos Pra uma questão Que até então A gente não tava pensando A gente precisa saber Isso é engraçado Que eu falo tantos Pra vocês Mas às vezes A gente peca Esse tipo de assunto É um assunto Muito complexo As pessoas passam Por problemas psicológicos Enormes A gente tem que saber Respeitar o espaço Do outro É por isso que eu tô Dizendo pra você Se você tá passando Por algo semelhante Eu te aconselho A procurar Alguém Que está vivendo A mesma coisa que você Pra que vocês juntos Possam Ter apoio Caso você não tenha Apoio dentro Da sua casa Ou ao seu redor É uma situação Muito complicada Seja ela Ou qualquer outra Situação A qual você Esteja passando Muitas das vezes Quando a gente Sai um pouco Da Dos padrões Da sociedade Dos padrões Do que é Teoricamente Certo A gente acaba Enfrentando Um certo tipo De preconceito Então assim As pessoas Por si só Elas criam Preconceitos Na cabeça Delas Que as vezes Não existem E uma coisa A gente tem Que saber Respeitar O espaço Do outro Isso é muito Importante E eu falo Eu sempre me incluo Em tudo Quando eu falo Pra vocês Porque o jeito Que eu falo Pra vocês É como se eu Estivesse ouvindo Também as coisas As vezes Quando a gente Fala alto As coisas Parece que a gente Entende melhor Do que quando Se a gente Estivesse só pensando Certo Então Se você Tá passando Por alguma Situação Que seja Uma situação Complicada De lidar E você Tá sem Apoio Dentro da Sua casa Ou pessoas Que estão Perto de você Procure ajuda Com pessoas Que estão Passando Pelo mesmo Problema Vocês Acham que Podem se Apoiar Juntos As pessoas Sempre Quando as Pessoas Vivem O mesmo Problema Não sei Se eu Posso Chamar assim Mas estão Vivendo Da mesma Situação Elas Podem Se Apoiar Porque Só elas Sabem o que Elas Estão Passando Certo Então é isso Que eu quero Dizer Para vocês Procurem Pessoas Que estejam Vivendo Sempre a Mesma Coisa Que vocês Isso Isso é Isso é Mais fácil Para vocês Se entenderem Para vocês Se apoiarem Sempre E por favor Não desistam Nunca Dos seus sonhos E dos seus desejos Vocês precisam Ser fortes E Buscarem Coisas Que façam Vocês serem Felizes Não deixe A sua felicidade Para trás Porque alguém Está impedindo Por conta De um preconceito Faça Aquilo Que você Sente Vontade Você tem Que tirar De dentro De você A sua essência Só você É capaz De Dirigir A sua Felicidade Só você É capaz De correr Atrás Dos seus sonhos Seja Sempre Você Tá Não mude Isso De dentro De você Esse É o seu Essa é a sua Vida Transforme ela Da melhor Forma possível Para que você Atinga o seu Grau de felicidade Ninguém é dono Do seu destino Somente você Então corra Atrás da sua Felicidade Tá Eu queria muito Agradecer Todas as mensagens Que vocês estão Deixando para mim No último vídeo Do vlog Da mudança Do meu cabelo Dizendo que vocês Gostaram Muito Muito obrigada Por tantas As mensagens De vocês Fico feliz Que vocês tenham Gostado Algumas pessoas Me perguntaram Qual é a cor E eu não sei Mas eu vou procurar Saber e daí Eu falo para vocês Tá bom Esse foi o domingo De hoje Espero imensamente Que vocês tenham gostado Estamos partindo Para a última semana Dos vídeos do VEDA Eu vou colocar Vídeos diferentes Agora De segunda Até Acho que eu vou fazer Até o fim da semana Acaba na quarta Né O mês Mas talvez eu continue Mais um pouco Vou colocar Quatro vídeos diferentes Para vocês Me acompanhem Nas redes sociais Meu Instagram É Dona Consumista Facebook.com Barra Dona Consumista O meu Snapchat É Dona Consumista E eu tenho Twitter Também Que é Dona Consumista Tá bom? A gente se vê em breve Então Beijo Tchau 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 Tchau